Oi, oi, meus amores! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Solta a Vieta! E aí, meus lindas, como vocês estão? Tudo bem? Olha só, a mamãe fez um procedimento estético no narizinho. Gente, eu fiz uma rinomodelação, tipo um procedimento, tipo uma rino, né? Uma rinomodelação, tipo uma rinoblastia. Gente, eu acordei agora, é oito horas da manhã, dá um desconto. Não é a cirurgia, é só, tipo, coloca uns fios e aí, tipo, fecha um pouquinho a abinha. Tipo, só os detalhezinhos que eram assimétricos no meu nariz e que me incomodavam. Então a gente fez, tipo, só esses detalhezinhos. Vocês não vão ver muita diferença quando cicatrizar, juro. Mas assim, vai ficar bem mais empinadinha a pontinha e um pouquinho mais fechadinho. Tipo, era o mínimo detalhe, eu já achava o meu nariz bonito, só queria ajustar isso. A olheira da mãe, parecendo um panda. Eu levantei a horinha, já tomei café. Esqueci de começar a gravar o vídeo antes. Levantei, fiz um cafezinho. Comi uma tapioca já. A Luísa tava dormindo, então, enquanto eu comia, ela dormiu. Depois eu dei o mamazinho dela e a gente vai ir pro banho dela agora. E eu tô de roupão porque eu vou dar banho nela sem roupa, porque ela faz muita bagunça na água. Ela ama tomar banho. Então assim, ela faz uma bagunça, uma bagunça, uma bagunça, molha tudo. Aí eu tenho que tirar toda a minha roupa pra eu poder dar banho nela, porque senão eu saio toda ensopada. Eu nunca vi neném pra gostar de banho igual a Luísa, gente. É impressionante. Ela ama tomar banho. Fico chocada. E quando eu tiro ela da água, ela acha ruim. Ih, você tomou banho e tá de boa agora? Bom dia. Tá brincando? Tá brincando com os brinquedinhos? Você já aprendeu a rolar agora. Difícil você fazer parar de rolar pra lá e pra cá. Não fala mais não. É? Rolando o beijo todo. Posso tomar um banho? Então, eu já te dei banho, eu já te dei mamar. É a vez da mamãe, eu posso? Tá nem aí pra mim, né? Só quer comer ananinha. Vou tomar um banho, lavar esse meu cabelo que tá oleoso. Vou passar uns produtinhos, fazer minha skincare diária, né? Limpeza facial. Eu uso uma pomada também, que é um ácido pro meu rosto. Que eu fui no dermatologista e ele passou. Vocês tão vendo que eu estou com algumas manchas? Isso desde a gravidez, ó. Ficaram, não saiu. Então, eu tô fazendo um tratamento com ácido pra essas manchas. E aí, a rotina, gente. É banho, lavo o cabelo. Eu já venho, passo esses produtos pra tentar tirar essas manchas, né? Com o tempo. Não sei como é que vai sair. Mas espero que saia, viu? Porque gravidez foi tenso. Então, vamos lá. Vou tomar banho e volto o cheirozinho aqui com vocês. Agora sim, uma nova mulher. Gente, depois que a gente toma banho, a gente virou outra pessoa. Eu vou só tirar o excesso de água aqui do meu cabelo. E eu vou só aplicar aqui uma recarga de queratina. Vocês já conhecem, né? Inclusive, a bichinha tá nas últimas aqui. Eu perdi a tampa. Guardei ela destampada. Melou tudo. Não, o auge da mãe. Ó, gente. Isso aqui é o suficiente pro meu cabelo todo. Essa recarga aqui, ela dura muito. Ó, ela parece um filme, tá vendo? Ela é aquele produto, assim, que rende muito. Então, você usa pouco, né? Economiza bastante. Olha o tamanho do meu cabelo. Eu tenho mega hair, né? Vocês sabem. Eu aplico em todo o mega hair. Aplico no meu cabelo mesmo também. Que as pontas, né? Que eu tô no processo de crescimento. E rende muito, gente. Aquele pouquinho que eu passei na mão, rende no cabelo todo. Cuidado com a raiz, tá? Não passa na raiz. Passa só no corpo do cabelo e nas pontas. Porque senão acaba estragando a lavagem do cabelo. Produto nenhum, gente. A gente passa na raiz do cabelo pra tratar. Viu? Só no corpo do cabelo e nas pontas. Pra quem não sabe dessa dica. Muita gente não sabe. Parece óbvio. Mas tem muita gente que não sabe. É porque só suja a raiz do seu cabelo, entendeu? Seu cabelo vai absorver por ele, pelo corpo, pelas pontas. Então você não precisa estar aplicando na raiz. Na raiz a única coisa que a gente usa é shampoo. E na verdade o shampoo é só na raiz. A gente não esfrega o cabelo mesmo com shampoo. A gente só passa, né? A água assim. A gente não faz aquela lavagem pesada no cabelo com shampoo, não. Ó, aplicadinho. Viu como ele fica bem macio, gente? Esse produto é um produto muito leve. E você pode estar enxaguando ou não, né? E a recarga de queratina, gente. O ideal é você estarem usando ela de duas vezes ao mês, tá? Então assim, rende muito. Esse meu tubinho aqui já deve ter uns três meses. Como eu mostrei pra vocês, rende super. É um produto assim que ele é bem incorporado. Ele não é ralo, ele não é fino. Então assim, vai render muito no seu cabelo. E é super baratinho no site, né? Vou deixar o link aí pra vocês acessarem. E o cupom de desconto pra vocês aproveitarem o meu desconto também. E comprar com mais descontinho no site. Vamos lá. Hoje, eu tava querendo fazer umas fotos da loja. A gente tá chegando perto do Natal, né? Então assim, a loja tá bem movimentada por agora. E tem muita roupa que eu não tenho foto da loja. Só que eu tô com essa coisa na minha cara, né? E aí, eu preciso trocar esse curativo hoje. Então eu vou aproveitar. No momento que eu for trocar ele, eu vou fazer umas fotos. Gente, eu tô com a cara horrível, né? Parece que eu não durmo há um mês. Mas é o contraste. É a luz daqui do quarto que tá muito escuro. Eu ia secar meu cabelo no secador, mas tem tanta coisa pra me fazer. Aí, eu já coloquei minha roupinha aqui. Tenho que ir pra loja, resolver umas coisinhas na loja. Luísa vai junto. Essa semana, eu tô sem babá. A babá da Luísa tá já testado, né? Ela não tá muito bem. E aí, a Luísa tá indo comigo todos os dias pra loja. Eu ia secar, né? Mas eu tô... Enfim, vou deixar secando natural. Quando eu chegar em casa, ele vai tá quase seco. Passou o secador, assim. Aí, dá aquela alinhada e tá tudo certo. Porque a recarga de queratina também já dá uma alinhada muito boa no cabelo. Já ajuda a deixar bem lisinho. Então, eu nem vou secar o secador. Chegando em casa, eu finalizo ele. Como eu falei pra vocês, hoje eu quero fazer umas fotos, né? Então, eu vou me arrumar mais tarde. Depois que meu cabelo estiver sequinho, eu vou passar uma maquiagenzinha. Tirar esse curativo pra poder fazer essas fotinhas do Natal. E eu voltei a tomar tereré, galera. Eu não tava tomando mais por causa da gravidez, né? E aí, como agora a Luísa já tá grandinha, não tem problema, né? Eu tomo uma certa quantidade. Porque o tereré, ele é bem energizante, né? E os médicos falavam que na gravidez não era bom. E nos primeiros meses dá neném. Mas como ela já tá com cinco meses agora, aí agora eu posso tomar de boa. Eu voltei a tomar meu tererézinho. Tava morrendo de saudade. Eu tenho até uma cor personalizada. Olha que chique. E a Luísa brincou, brincou, brincou e dormiu, gente. Ela dorme de barriguinha pra baixo assim. Ela adora. Ela fica bem calminha. Chega baba ali, ó. Se você for olhar, vai ter uma poça de água igual o pai dela. Tô cochilhando, mamãe. Depois que ela toma o banho, ela relaxa. Eu vou ir na loja buscar umas espécies de roupas. E organizar umas encomendas. E aí ela vai ficar aqui em casa. Tem uma bolazinha eletrônica. Tipo uma camerazinha, gente. Aí eu consigo ver ela pelo meu celular, ó. Como o João tá em casa, ele vai ficar aqui de olho nela. E eu vou lá na loja resolver umas coisas. Hoje eu vou passar o dia mais em casa mesmo. Tá bem tranquilo hoje. Não tá corrido. Não tem muita coisa pra fazer na loja. E eu consigo fazer muita coisa do celular aqui de casa. Então hoje vai ser um dia assim mais de boa. Que eu vou aproveitar mais ela. Ficar mais em casa. Foi malhar cedo. Já fez o seu treinão do dia, já? Deu um treininho. Malhou o quê? Um treininho, ombro e costa. Hum, e você tá comendo o quê aí? O que é isso aí? Pãozinho com tucumã e queijo com alho e banana. Abre aí, deixa eu ver. Tucumã? É, esse aqui é o cafezinho caipira. Cafezinho caipira? X cabocinho. X cabocinho? Tucumã, gente. Vocês já comeram isso aqui? Já o que gosto. Tô aqui na loja. Já passei a buscar ali algumas peças que estavam no conserto. E eu reparei que eu nunca fiz o vídeo completo, né, da turma pra vocês aqui da loja. Enfim, tá um pouco de bagunça porque a gente colocou algumas roupas ali pro Natal. Tá a árvore no meio. Mas aqui é a entrada, olha só. Que lindo. Vou virar pra vocês verem. Aqui na frente tá os nossos manequins. Olha que bonito. Temos algumas manequins no meio da loja. Alguns acessórios. Montamos nossa árvore. Olha que linda. Aqui tem o caixa. A gente tá organizando as roupinhas que eu vou levar pra casa. Olha só o espelho. Os provadores, que foi uma lenda fazer esses provadores, né. Quem acompanhou nos stories lembra. Olha que lindo. Bem lindo. E aqui tá um pouco bagunçadinho que a gente tá organizando ainda algumas peças. Aqui é uma área das funcionárias, né. Essa porta aqui fica fechada. E aqui é a nossa área de refeição. Aí ali estoque. E a minha sala tá uma bagunça, gente. Olha isso. Coisa de neném. Mala com trem. Tá nada pronto ainda. Já separei várias peças. Aí eu vou pra casa me arrumar pra eu fazer um vídeo bem legal com essas peças lá na frente da árvore de Natal. A Tati é que apaixone a roupinha. Aí eu vou levar esse softbox aqui, gente, ó. Pra fazer as fotos lá que a minha casa é um pouco escura. Esse aqui é o nosso cantinho da bagunça. Baguncinha. Estoque, bagunça. A gente arruma, arruma, arruma e o negócio fica assim. E aí eu vou levar esses dois e fazer as fotinhas lá. Fazer um videozinho bem mais bonitinho e trabalhado. Agora eu tô aqui na parte burocrática. Vou fazer vídeo com as peças. Todos os dias o pessoal vem coletar as peças. E ó, esse vestido de veludo aqui que a gente vendeu pelo site. A gente sempre passa cheirinho. A peça vai bem embaladinha com cheirinho, etiquetinha. E vou organizar aqui que daqui a pouco eu tô indo pra casa. O pessoal do Correios vem buscar os envios. E fica prontinho já pro pessoal só pegar aqui, ó. A gente sempre envia nesses envelopes lacres, né? Que fica mais leve e sai mais barato o envio. Inclusive, corre no site, pessoal, fazer o pedido de vocês. Pouca roupa pra fazer foto. Tô ferrada. Tô indo pra casa, vou fazer as fotinhas dessas roupinhas agora de tarde. Vou saindo da loja. Olha a situação do carro. Iluminação pra todo canto. Porta-mala tá cheio de coisa. Tinha até uma motoquinha da Luísa que tava aqui na loja. Dos dias que ela tava vindo aqui pra loja comigo. E tô levando agora, gente. É uma bagunça. Sim, de ano é uma correria, mas graças a Deus tá dando tudo certo. E bora pra casa. Por mais cabelo que ele secou e, ó, não escovei, né? Aí eu vou dar uma escovada por cima e fazer uma makezinha pra gente fazer essas fotos. Tô bem ansiosa de tirar o curativo hoje, né? Depois eu vou colocar rapidinho de novo. Então eu vou ver como o meu nariz tá ficando já. Tô ansiosa. Comecei a preparar o almoço. Fazer um arrozinho. Diz o João que ele vai fazer um estrogonofe de carne. Tô esperando o bonito. Fritando arrozinho. E a pitula dormiu. Mamou e capotou. Olha quanto cabelo, do Deus do céu. Ela tá tão gordinha. Olha isso. Uma manchinha. Jogada no sofá. O que vocês estão esperando aí? Vocês estão esperando um pedacinho de carne? É, pô? Que? Como meu cabelo já tá seco, gente. Só dá uma escovada, tipo assim, pra dar uma alinhada com essa escova giratória. Tipo assim, ele dá uma alinhada mesmo. Porque secou, aí não vai modelar mais, né? Depois de ser... Eu demorei pra vir escovar. Mas o principal é a franja, sabe? Porque a minha franja fica bem amassada. Eu uso muito cabelo atrás da orelha e amassa muito. E é isso, ó. Já deu um volumão, tá vendo? Já melhorou muito. Tava uma bosta. Aí agora sim. Agora deu uma alinhada. E olha que ele tá seco. Tá bem macio, gente. Olha só que bonito ele tá. Tá bem hidratadinho. Bem macio. Olha só como a recarga de queratina. Deixa ele bem brilhoso. E leve, ó. Ele não fica pesado, não. Daqui a pouquinho eu vou fazer a make. Eu acho que vou fazer depois do almoço, né? Não compensa fazer maquiagem e almoçar. Vai cagar toda minha maquiagem. Vou descer e ajudar o João no almoço. Já comecei a minha make. Enquanto o João tava terminando aqui o estrogonofe, agora a gente vai almoçar. Softbox tá aqui. Daqui a pouquinho eu vou fazer as fotos. Tá com uma cara boa, hein? Vou começar as fotos. É muita roupa. A Paula tá empolgada aqui. Vou fazer algumas aqui na frente do piano. Depois algumas na frente da árvore, na escada. Justo hoje que é dia de fazer foto. Tá super escuro o dia. Mas enfim, eu vou bem pertinho da luz pra vocês verem. Eu me maquiei e meu nariz tá bem marcadinho por causa da sombra, né? Mas depois eu vou mostrar pra vocês o resultado sem maquiagem. Pra vocês verem como ele ficou lindo. Olha só. Já fechou bastante aqui. E ó o ângulo que eu queria. Empinadinho pra cima. Sigo na saga das fotos. Já fiz um milhão de fotos. Na verdade, nem fiz tantas roupas. Eu acho que eu já fiz umas 10 roupas. Mas eu já tô assim, exausta, cansada. Tô pensando em desistir já. E lá enfaixar meu narizinho de volta. Porque eu não posso ficar muito tempo sem o adesivo. E eu tenho que enfaixar. Tá vendo que ele tá meio assim com colinha? É porque eu não limpei direito. Antes de passar a maquiagem. Por causa da colinha do adesivo. Aí eu tenho que colocar o adesivo de novo pra segurar, né? Tipo uma cinta, né? Mas enfim, eu acho que é isso. Fiz foto de uns 10 looks. Eu trouxe uns 30, né? Mas cansei, já tô exausta. E daqui a pouquinho eu tenho que ir lá na depilação lace. Então eu vou ter que tirar a maquiagem logo. Pra gente já fazer o curativo e poder sair de casa. Terminei as fotos. Tá pendurada aqui com a mamãe. Gente, olha como é que ela é durinha. Pode peirinho, né, Pia? Olha. Olha isso, gente. Muito durinha. A gente vai fazer a lavagem nasal. Que ela tá com o narizinho bem catarrendo. Bem catarrendo, pessoal. Ela até que é boazinha pra fazer a lavagem nasal. Vamos ver se ela vai deixar eu fazer agora. Vou olhar. Ai, meu Deus. Meu Deus, como é difícil. Calma, ó, vlog, mamãe. Meu Deus do chão. Pera aí, deixa eu apoiar. Vamos fazer a lavagem no nariz. Gente, a Luísa tá bem catarrentinha, né? Ai, meu Deus. Tá caindo de novo. Pera aí. Foi, agora foi. Começado aqui. Vamos fazer a lavagem nasal. Que a Luísa tá bem catarrentinha ultimamente. Eu também. A gente tá meio resfriada. E aí a gente usa, ó, soro fisiológico. Coloca num potinho. E, amor, vamos mostrar como é que faz? A gente vai dar mais? Ela não gosta não, mas ela deixa. Aí usa uma seringuinha assim, ó. Tipo, com a pontinha de borrachinha, sabe? Eu puxo o soro com a seringa. Tá vendo? É uma seringa bem molinha, gente. É de borrachinha mesmo. Não é tipo aquelas seringas injetáveis, não. Aí, ó, segura de um lado e, ó, a agulha sai do outro. Tem que fazer, gente. Não tem jeito. Vai sair todo catarro. Senão ela fica respirando. Isso, derrubamos. Tudo bem. Ela deu uma mãozada aqui no pote com o soro. E agora que eu terminei de fazer as fotos, eu vou colocá-la um pouquinho no berço aqui, brincando. E vou fazer o meu curativo. Você vai ficar um pouquinho aqui no peixe brincando. Oi. Oi. Olha a curiosidade. Ó. Ó o vicinho. Hoje eu tô impressionada. Que ela tá muito boazinha, muito tranquilinha. Hã? Ó o seu mordedor roja. Meu dentinho já já vai queixer, pessoal. Vou deixar ela aqui um pouquinho e vou lá fazer o meu curativo. Ai, eu tava tão feliz de estar sem curativo na cara. Mas, enfim, vou ter que fazer. Porque não pode ficar sem esses primeiros dias. Olha que lindo o narizinho. Vou tirar a maquiagem e fazer o curativinho. Curativinho não é tipo uma modelagem, né? Que ela falou. Porque não tem ponto de cima aqui. O ponto é tudo dentro, né? Do nariz dentro tem alguns pontinhos. Mas em cima aqui não tem. Pouca maquiagem, graças a Deus. Mas eu vou tirar a maquiagem só do nariz também. Não vou tirar a maquiagem da cara. Não sou obrigada a ficar horrorosa por inteiro. Vou ficar horrorosa só no nariz. Tem mais ou menos 14 dias, gente. 14 dias? Não, vai fazer 10 dias que eu fiz a modelação. E muita gente pergunta se dói. Dói um pouco a anestesia na hora. Tipo, anestesia. Tipo, é anestesia de dentista, né? E muita gente me pergunta se dói, né? Enfim, ó. Tipo, agora não tá dolorido, sabe? Ó, sem maquiagem pra vocês verem. Que bonito. Não dói, sabe? O que doeu na hora foi, tipo, pra pegar a anestesia no comecinho. Mas depois que pegou a anestesia foi super de boa. E o pós em casa também foi de boa. Porque eu também remédio pra dor, né? Antibiótico, enfim. Aí foi tranquilo. Ai, que lindo. O nariz sem maquiagem, o resto da cara maquiada. Bronzeada. Vamos lá. Vamos limpar aqui. Bividou esfumada aqui, ó. Mais tarde o resto da maquiagem. Vou ficar pelo menos com o nariz empaixado, mas com a cara bonita. Meu nariz sozinha. Todos os outros foi a doutora que fez. Tomara que eu não erre, né? Vamos lá. Primeiro curativo é daqui pra baixo. Nossa, acho que eu peguei grande demais. Foi grande demais. Ui. Ó, então ela falava que tinha que fazer assim. Primeiro, tipo, puxar a pontinha pra cima. Não sei se não vai dar certo, mas vamos lá. Vou mandar uma foto pra ela depois que eu vejo que tá certo. E ela falou que tem que ser dois pra ficar bem sustentado. Aí, acho que é isso. Depois desses dois aqui, tem que pôr um pra sustentar, tipo, do meio ali. Assim. Pra segurar a fita, né? Ai, gente, fica meio duro o nariz. Meu curativo ficou horrível. A dela tinha ficado ótimo. O meu ficou uma bosta. Deixa eu ver se eu consigo deixar mais bonitinho aqui, pelo menos. Eu acho que eu apertei pouco, então eu vou botar mais um pra cima. Porque quando ela colocou, eu sinto que subia mais, sabe? Quando eu coloquei, eu acho que eu coloquei um pouco com medo. Aí não ficou tão apertadinho. Agora ficou. É isso, acho que tá certo. Vou mandar foto pra ela. Se não tiver, a gente vai de novo, né? Fazer o quê? E ele tem que ficar com esse curativo mais ou menos por mês. Porque ele é tipo uma modeladora, sabe, gente? Ó, tipo meio que vai modelar, né? Vai firmar, enfim. Ai, gente, tava tão feliz de estar com o narizinho sem nada. Mas agora tá levantadinho. É. Bom, tá com a mesma sensação de quando ela faz, pelo menos. Que fica, tipo assim, levantado, né? E eu acho que tá retinho. Ó, a Luiza não gostou de ficar lá sozinha. Enfim, vou botar uma roupinha nela agora. Oi, meu filho, eu voltei. Ponto, já fiz aqui, já. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O escândalo, que não quer ficar sozinha. Vamos botar uma roupinha pra ir lá no shopping com a mamãe. Agora a gente vai lá no shopping que eu tenho que fazer depilação a laser. E ela vai junto, né, mamãe? Vai junto, vai junto. Vou botar uma roupinha. E vamos mamar, né? Tá na hora de mamar já. Acho que ela tá, na verdade, já com fome. Hora do TT, da bonita. Vamos dar um rolê de motoca pela caja. Vamos dar um rolê de motoca pela caja. Segura de leite, deixa a motoca, hein? É, achou a motoca? Daqui a pouco a gente vai tomar um banho, hein, galotinha? Vamos tomar um banho, hein? É, pincheja. Ô, pincheja. Tô fazendo a jantinha. Fazer um arroz. Uma tilápia grelhada, tô temperando aqui. Coloquei açafrão, sal, alho, triturado. Tem mais que tem aqui? Coloral e pimenta do rei. Vamos ver se vai prestar. Hora da janta. Daqui a pouquinho tem banho, hein, dona Luísa? Daqui a pouquinho tem banho. É, tem banho giro. Vou comer uma tilápia grelhada. Mandioca. Essa mandioca aqui tava cozida e eu coloquei ela no airfryer. Ela ficou crocante por fora, ó. E macia por dentro. Não parece tão gostoso, mas tá. Chegou a olha que a Luísa mais gosta do dia, pessoal. Vamos tomar banho? Vamos. A mamãe vai ligar aqui, ó, o chuveirinho pra gente tomar banho. Agora a gente vai esperar encher a banheira. Depois que encher a banheira, a gente vai tomar banho. E aí, galera? E aí, galera? Vocês tão gostando do vlog da mamãe? Tão gostando do vlog? Tão gostando do vlog? A banheira tá enchendo. Vamos tirar esse macacão? Então, pessoal, já eu volto, pessoal, tomada banho, cheirosa e gostosa. Bem delícia. Tá bom? Um beijo, pessoal. Vou tomar meu banhozinho. Já volto. E banho tomado de pijaminha. Vamos, Mimi? Vamos, Mimi? Vamos mamar um tetêjão e dormir, ó? Tchau, pessoal. Deixa like no vídeo. Tchau, pessoal. Beijo da luluzinha. Gostosa. Beijo, pessoal. Até o próximo vídeo. Fala, deixa o like. Se inscreve. Comenta aí alguma coisa. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.